Colégio Municipal Santa Terezinha, Educação, Caminho para o Vencer Oitavo ano, Geografia Podcast da Revisão de Geografia, professor Júlio Souto Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aí para fazer uma breve revisão para o simulado que vocês vão fazer recentemente. A disciplina de Geografia tem três questões lá no simulado que vocês vão fazer. Então, a gente fez um estudo sobre a questão hídrica, sobre a questão hídrica do continente americano, a questão hídrica das Américas. E você percebeu o seguinte, vocês têm ciências bastante e sabemos que a renovação de água no planeta acontece, ela se faz pelo ciclo hidrológico, pelo ciclo da água, que é o processo de renovação. Aí tem aquele processo lá, aquecimento da água, evaporação, vai para as nuvens, forma nuvens, se condensa e cai em forma de água e renova água no planeta. Novamente, é o chamado ciclo hidrológico, o ciclo da água. Tá bom? Então, tem aqui um processo, tá? Que a água doce do planeta está diminuindo. A gente tem que entrar com o processo aí de preservação dessas águas, né? O que a gente tem que fazer nesse processo? A gente que mora na cidade, até na zona rural mesmo, mas precisamente, mas era para a cidade isso, né? O que seria, ó, aproveitar a água das chuvas é um processo aí de preservação desse recurso hídrico, né? De menor, diminuir o consumo, né? Da água, né? De forma exagerada. Logicamente, não poluir os rios ou os custos de água. É um processo interessante, né? E reaproveitar a água sempre que for possível, né? Principalmente na máquina de lavar, que ela consome muita água. Então, eu posso reaproveitar aquela água, né? Para lavar o quintal, para lavar as calçadas, né? Para um processo de reuso. Isso é muito importante. Né? E as funções da água? Ela serve para quê, né? Composição dos seres vivos. Ela serve para alimento, para todos os seres vivos. Para nós, a água também é um alimento, né? Para irrigação das plantações, né? A agricultura moderna utiliza água para irrigação. E de forma racional, é lógico, né? Ela serve também para regular o clima. E também para o equilíbrio e conservação da chamada biodiversidade do planeta. Então, isso a gente estudou e vocês fizeram atividades durante as aulas, né? De geografia. Então, uma boa prova, um bom simulado para vocês. E até a próxima. Bons estudos e uma excelente avaliação. E aí